Olá, fala galera, olhem só, nós avisamos vocês, hoje, sexta-feira, estou gravando este vídeo aqui de emergência, é isso mesmo, o projeto está bombástico, eu vou mostrar o gráfico para vocês. Teve o lançamento, pessoal, lançamento, sucesso total, teve a correção, a famosa correção no lançamento, mas agora, galera, o gráfico está lindo demais, porque está chegando muitos holders no projeto, a galera analisando, assim como o Canal Gênios, e vendo ali todas as funcionalidades, olha só, Paycoin Solutions é deste projeto que eu estou falando, like no vídeo, se inscreva no Canal Gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque nós vamos voltar com mais conteúdos Paycoin, e aí no nosso próximo conteúdo, você já receberá em seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão. Vou mostrar o gráfico para vocês agora, só avisando aqui que não fazemos nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma, nós estamos aqui, galera, antenados e monitorando este oceano imenso de criptoativos, mas não fazemos nenhum tipo de recomendação aqui, ok? Nós levamos informações para quem gosta, assim como o Canal Gênios, de navegar, não é, neste oceano, como eu costumo chamar. Galera, pagamentos rápidos, é isso mesmo, transações rápidas, como um raio para suas compras do dia a dia, taxas baixas, adeus às taxas altas de transação, recompensas incríveis, é isso mesmo, mantenha a PSP em sua carteira e ganhe recompensas, segurança total, seus fundos, suas regras, mantenha o controle, está se destacando aí a Paycoin Solutions, galera, o projeto está top demais, os desenvolvedores são públicos, está uma galera aí muito firme no que estão fazendo, transparência e confiança, é isso mesmo que eles estão passando. Deixa eu mostrar a comunidade aqui no Telegram para vocês, ó, podem ver o que eu falei, tá? Nós estamos em muitos grupos no Telegram, nosso Telegram não para, nós estamos aí 24 horas pesquisando e analisando para levar as informações, como eu disse, eu peguei o grupo da Paycoin, vocês conseguem entrar gratuitamente aqui juntamente com o Canal Gênesis para acompanhar todas as informações, o projeto está simplesmente bombástico, tá? Já está aparecendo aqui no rastreio da CMC, vem muito mais novidade por aí, você consegue ter acesso também através da Bembit, tá? Bem simplificado aí a Bembit, porque você consegue fazer parte ali, né, como holder, através do Pix, tem também o Instagram deles, que está bombástico aí, tem o Twitter também, olha só para vocês verem aqui, tá? Cheio de informações e tem o Telegram que eu mostrei ali para vocês. Gênios, mostra logo o gráfico, vou mostrar, calma aí, ó, token PSP, o coração do ecossistema, o PSP é o meio de troca e armazenamento aí de valor, tá? Com baixas taxas e uma experiência incrível para os holders. Eu falei de transparência, a Paycoin Solutions valoriza muito a transparência em seu projeto, compartilhando informações sobre sua equipe e se comunicando ativamente com a comunidade. Diferenciais e nós vamos para o gráfico, ó, comparado aos concorrentes, a Paycoin, galera, se destaca em simplicidade, praticidade e parcerias estratégicas, tá? É a escolha certa aí para as criptos e o ecossistema do futuro, galera, ó, está construindo aí a Paycoin um ecossistema completo, pensando em atender às demandas futuras e revolucionar, né, a forma aí como as transações são realizadas, tá? Uma própria Launchpad, o aplicativo PSP e um cartão pré-pago, uma coleção exclusiva e moderna de NFTs, uma Swapdex, só para vocês terem uma ideia, uma blockchain com tecnologia de ponta e um jogo diferenciado e divertido e muito mais, tá? Gênesis, vai para o gráfico logo, tá bom. Estou aqui, galera, olhem só que top. Deixa eu diminuir aqui para vocês entenderem desde o lançamento. Lançou aqui, nesse pontinho verde aqui onde eu estou com o mouse, tá? Teve logo a correção, olha só, quem estava fazendo o trade, quem comprou na pré-venda e estava querendo ali fazer 10%, 15%, sei lá quanto. Foi lá e fez, realizou, tá? Aí os holders entraram no projeto, galera, e ó, passou o valor aqui, né, de lançamento e foi, 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 olha que belezinha. E agora, Gênesis, vai ter correção? Eu não sei, eu sei que o projeto é bom, está dando o que falar e eu acredito, vou passar o meu pensamento, cada um é responsável pela sua análise, eu não estou aqui fazendo recomendação. Eu acredito, por todas as vertentes que o projeto apresenta, ele ainda não chegou no seu lugar, graficamente falando. Por quê, galera? Está bem abaixo de uns centavos de dólar, está bem abaixo mesmo. Um cento de dólar seria aqui, então ele ainda teria que romper uma casa decimal, romper mais outra casa decimal, para entrar em um cento de dólar. Então, tem um caminho longo aí por todas as vertentes que este projeto apresenta, tá? Então, eu acredito que pode ter correção? Pode ter, mas não acredito que é o momento para isso. Até porque você olha o book aqui, ó, está tendo muito mais compras do que venda, tá? Então, olha só o tanto de buy, 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 e uma céu só, né, aqui, nesse momento que estamos gravando o conteúdo. Então, só para vocês verem aí, projeto dando o que falar, Paycoin Solutions, tá? Gênios, eu vou ficando por aqui, tá? Vamos ficar de olho nesse projetaço, voltaremos em breve com mais conteúdos deste projeto transparentíssimo, galera. Está aqui, tá, ó. Só para vocês verem aqui o site oficial, está tudo aqui falando quem somos, PSP, PSP no Pix, listagens, White Paper, que é o famoso papel branco em português e inglês, serviços, tá? Para vocês verem aqui a funcionalidade do projeto, como eu falei para vocês, ou seja, tem um videozinho aqui muito top, eu gosto dele também, fazendo um resumão aí da Paycoin. Então, vale a pena vocês acompanharem este projeto. Eu, Gênios, vou ficando por aqui, um mega grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal Gênios de caráter informativo, não recomendativo, Paycoin Solutions, aqui, ótimo final de semana, viu, galera? Aqui no canal Gênios. Fui!